Música Salve salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje trago pra vocês o review completo da chuteira Adidas F50 League Futsal Ela foi comprada na Netshoes por cerca de 313 reais e demorou 2 dias para chegar na minha casa, sendo que eu moro no interior de São Paulo Se você curte reviews de chuteiras, camisas de time, tênis e roupas esportivas no geral, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra não perder os novos vídeos A chuteira foi enviada no novo pacote de entregas da Netshoes, como a gente tá podendo ver A caixa dela é bem simples, na parte interna da caixa, veio com esse manualzinho aqui falando sobre questões de couro e instruções de cuidado A caixa da Adidas em si é uma caixa que vem seguindo o novo padrão que a Adidas vem colocando seus produtos E a parte mais importante da caixa fica aqui Pra quem não conhece, isso aqui é o código de originalidade Que quando você pesquisa esse código no Google, você consegue comprovar se o seu produto da Adidas é original ou falso Na chuteira, vem uma etiqueta aqui na parte da lateral, falando o nome dela, né? F50 League E novamente aparecendo esse código de originalidade que eu havia falado pra vocês Aqui na parte de trás da etiqueta, vem falando sobre os materiais que foram utilizados E a outra vem falando sobre questões da importação da chuteira Sobre o design, Adidas nesse ano de 2024 surpreendeu a todos, trazendo de volta a clássica linha de chuteiras dela Speedboot, pra quem não conhece chuteiras de velocidade A F50, que foi uma linha de chuteiras que fez muito sucesso entre os anos de 2010 a 2015 A gente pode ver que a chuteira ainda manteve o DNA da F50 com alguns toques da modernidade dos dias atuais Essa chuteira do vídeo faz parte do Advancement Pack, que é o pack de cores que foi utilizado na Copa América Na final da Champions League e na Eurocopa A gente pode ver que é uma... sobre a questão das cores da chuteira bem básica É uma chuteira predominantemente branca, com os detalhes em vermelho misturado com uma tonalidade de laranja E azul escuro, como a gente pode ver, é muito bonito E... deixou realmente a... a chuteira com um visual bem moderno Sobre o cabedal O cabedal ele vem num material feito pela Adidas, chamado de Fiber Skin Não sei dizer pra vocês especificamente, tecnicamente falando, o que seria realmente esse material Porém, pelo que eu pude analisar aqui, rapaziada É uma espécie de mesh feito em fibras, como a gente tá podendo ver Na horizontal É um material que eu não sei dizer pra vocês se é duradouro ou não Mas que eu achei bem interessante Eu achei, cara É... bem diferente Nunca vi isso numa chuteira antes Não sei se a Adidas vem utilizando esse material que ultimamente eu nunca tinha visto Mas achei um material bem único, bem diferente Não sei dizer pra vocês se vai ser bom ou ruim Mas, fiquem atentos no canal que eu vou estar trazendo pra vocês É... o feedback da chuteira a cada 3 meses de uso Aqui na parte da frente Vem num couro suede, que é mais ou menos uma camurça Né... esse couro serve pra aumentar a durabilidade da chuteira Quando você for utilizar ela no futsal, principalmente, né Por conta de ser um... o futsal ser bem desgastante na chuteira Essa troca de materiais aqui Entre o suede e o fiber skin da Adidas Possuem uma espécie de borracha, né Um emborrachado Aqui pra lacrar a chuteira, vamos dizer assim Esse detalhe emborrachado é excelente Por conta dele aumentar a durabilidade da chuteira E proporcionar um grip maior na bola Aqui na parte de trás dela As três listas da Adidas Vem no material... é... meio que uma espécie de tinta, né Printa... é... Não sei dizer pra vocês, mas tipo Ela foi... colocada aqui na chuteira A gente pode ver que é muito bom Não é ruim não Tem uma questão de durabilidade muito boa Aqui na parte de trás, novamente Vem aparecendo aquele detalhe emborrachado Que eu falei pra vocês Que aumenta a durabilidade da chuteira Aqui... nessa região que tá costurada Ela é feita de um... material sintético Então, bem tranquilo de usar Bem duradouro Na parte de trás da chuteira Vem seguindo esse mesmo padrão E na parte de trás dela Vem esse tecido em mesh Aqui no logo da Adidas Ele vem colado Né Aqui na parte de cima da chuteira Vem a parte que eu achei mais interessante dela Que é a língua A língua da chuteira Ela é... estilos de campo Então ela é uma língua bem fina Ela possui uma construção totalmente diferente Já que ela não é uma língua costurada Ela é uma língua elástica Então ela fica com dois elásticos Aqui na parte da lateral E isso proporciona um conforto excelente da chuteira Por conta da chuteira não ficar com a língua sambando E ainda você ter um contato perfeito com a bola A gente pode ver que é uma língua bem fininha Então isso aqui ajuda bastante na questão do... E você ter esse contato com a bola E você sentir a bola no seu pé realmente A língua só possui um pequeno É... Acochoamento aqui na parte central dela Nesse detalhe da F50 Mas não é nada demais Nem sei dizer pra vocês Se isso aqui realmente faz alguma diferença no jogo É uma língua que eu gostei bastante Tem uma certa dificuldade De você pôr a chuteira Por conta da língua ser mais justa E ser desse tipo Porém é uma língua muito boa E que vai fazer a diferença no seu jogo Quando você pôr essa chuteira no seu pé Sobre o solado O solado ele possui uma configuração Bem diferente Ele somente vem com a parte emborrachada Na parte do calcanhar E na parte da frente Ele possui essas ranhuras Que permitem com que a chuteira Tenha um grip maior no chão E utilizando essa chuteira aqui No piso de dentro de casa Já pude perceber que ela tem um grip excelente A borracha realmente Uma borracha de excelente qualidade E que provavelmente vai ter Uma excelente durabilidade A chuteira ela possui também Uma entressola Em EVA Isso aqui é excelente Realmente uma entressola bem confortável Não é uma entressola que Que é dura, rígida Realmente uma entressola bem confortável E que me surpreendeu bastante Essa entressola ela vem aqui Da parte do calcanhar Até a parte do meio do pé Como a gente estava dando ver E é uma entressola Que tem uma Bem responsiva É uma entressola Que mede cerca de 2 cm De altura Então ela Traz assim Uma estranheza Nos primeiros momentos Já que ela parece Que você está usando Uma chuteira de salto E trazendo uma instabilidade no pé Porém Quando você vai utilizando Colocando a chuteira no pé E fica com ela durante um tempo Você percebe que realmente Não tem nada a ver isso E é uma entressola Que faz a diferença Vai fazer muita diferença Quando você estiver utilizando em jogo Sobre a parte interna A parte interna Ela vem no revestimento Em tecido Um tecido bem macio Bem confortável de usar Mas que aparentemente Não tem uma boa durabilidade E tem uma grande chance De com o tempo de uso Ele acabar rasgando Principalmente nessa região Aqui do calcanhar Mas a gente vai acabar vendo Isso aí com o decorrer do uso Aqui na parte de dentro Da chuteira Ele vem nesse material Mais rígido Que lembra bastante Uma espécie de papelão Bem duro Bem rígido Alguma coisa do tipo Eu acredito que poderia ter sido Feito com um material Mais tecnológico Como por exemplo Um EVA Que aumentaria O conforto da chuteira Sobre as medidas Da chuteira A chuteira do vídeo Vem no tamanho 41 E vem medindo Cerca de 27,2 cm De comprimento total Por 8,5 cm De largura É uma chuteira Que tem um formato Bem justo Então Para quem tem pé largo Recomendo você comprar Um número a mais Dessa chuteira aqui Ou até dois números a mais Dependendo do seu caso No meu caso O meu pé é fino E ele mede cerca de 26,5 cm Mais ou menos E ele ficou perfeito A chuteira realmente Abraçou perfeitamente Na parte da lateral Eu realmente gostei Bastante do ajuste Dela na lateral E na parte da frente Sobrou bem pouquinho Quase Nem dá um dedo aqui Realmente sobrou bem pouco Então Para quem tem pés finos Eu recomendo Essa chuteira aqui Porque ela realmente Vai abraçar o seu pé Perfeitamente E quem tem pés largos Recomendo comprar De um a dois números a mais A nota final de custo-benefício Que eu dou para a chuteira F50 Adidas League Futsal É uma nota 9 É uma chuteira completa Que ela possui amortecimento Possui excelentes acabamentos Possui uma tecnologia de ponta E ela possui uma Qualidade realmente Muito grande Porém Não dou uma nota 10 Por conta de dois motivos Primeiro O formato dela Que vai acabar favorecendo Somente um grupo de pessoas Que tem pé fino Já que quem tem pé largo Vai acabar tendo muita dificuldade Nessa chuteira Principalmente na hora de encaixar E na hora de jogar com ela Por conta dela ser mais apertada E o segundo ponto Seria a questão da durabilidade dela É uma chuteira que Ela é bem cara Ela é custa no mercado hoje O preço cheio dela É 600 reais Então é uma chuteira Que ela tem que ter Uma durabilidade muito grande E isso vai acabar sendo Provado para mim Nos próximos reviews Quando eu for trazendo para vocês A cada 3 meses Sobre a durabilidade dela É uma chuteira que vale muito a pena Você pegar ela na promoção Igual eu fiz Por exemplo Ela já pode ser encontrada Em algumas promoções Por 400, 300 reais Então isso acaba valendo muito a pena Por conta da qualidade E tecnologia que ela apresenta Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Deixe nos comentários Todas as suas dúvidas E sugestões de conteúdo Que eu vou estar te respondendo Vou estar te ajudando E siga no vídeo Para ver como fica Essa chuteira no pé Valeu rapaziada Pela sua atenção Tamo junto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri